Bom, seguramente o tempo passa com a roupa, então a nossa roupa é contente no primeiro lugar, também o dia inteiro tem que apoiar e dar um suporte de direção nova e é caminhando com a nossa vida, mas também tudo é projeto nova com a nossa vida, implementar para nós, nossa roupa é contente de última temporada aqui, que a ribatura é o que nós conseguimos, seguramente, olhando o último ano e meio para dois anos, que nós amizamos um crescimento econômico, caminhando com a nossa vida, e que há de visitantes com a vida, sobre a cruz e também a stay-over, por exemplo, na luna de dezembro, nós amizamos com a nossa sur passar até a luna de dezembro de 2019, com a primeira pandemia, com a linha de mais melhor, com o que é bom e a melhor vida em história de performance turística, a nossa sur passar até o 23%, então cada luna de novo nós amizamos com a nossa vida, conjuntamente com o nosso stakeholder de nosso privado, com a nossa vida e com a nossa roupa é contente, com a nossa mira de um crescimento estabil, com o que nós chamamos de recovery post-Covid, que depois da pandemia nós está estabilizada, nós está normalizada, e caminha com a nossa hora aqui, a começar a sur passar até a luna de dezembro de um crescimento turístico, bem, a luna de dezembro de nós, nós estamos contente com o que é o que é, mas também com a nossa balança, bem, também entre os visitantes. Mas quando a nossa pandemia, nós estamos abrindo a conexão com a Ulanda, nesse caso, e a pôr, nós temos mais visitantes de Ulanda para comprar o mercado de mercado de mercado, que é uma das nossas prioridades como oficina de turismo, e agora, nos últimos 6 meses, a nossa 36 balança, caminha com a nossa mira de um crescimento de mercado fora do mercado de mercado, a nossa mira também com a nossa nivelada, a nossa quantidade de voo com os balanços, então, isso aqui não está seguro para nós, fruta de trabalho duros de últimos 2 anos aqui de entero, e também o setor de turismo. Fora disso aqui também, me dizia que o cruz turismo também, a pôr, nós temos que ir para a nossa vida, nós temos que ir para a nossa vida com os visitantes, que se compram, que se exploram a isla, isso aqui não é uma coisa que nós temos que ir para a nossa vida, para recuperar o que nós temos que ir para a nossa vida, e agora, que nós temos que ir para a nossa vida, para seguir e manter a nossa vida na próxima temporada, tudo bem.